A gente continua conversando aqui com o Pedro Costa Júnior, cientista, político e professor de relações internacionais. Pedro, o nosso repórter aqui, o André Azeredo, que está nesse momento em Lviv, ele trouxe um dado que pode ser preocupante. Um saldo de até agora 900 mortes e 1.450 pessoas estão feridas. Esse saldo pode aumentar ainda mais se a Ucrânia não se render hoje? É isso, Tiago. Pode aumentar, deve aumentar. E ainda há o número de refugiados, que é um número exponencial. Se fala em até uma crise de 15 milhões de refugiados, porque a Ucrânia é um país muito grande. É uma das maiores populações da Europa. São cerca de 44 milhões de habitantes. É importante dizer também, o nosso correspondente aí, ele colocou muito bem que muitos refugiados não conseguem sair da Ucrânia. Não conseguem sair primeiro porque não tem condições financeiras. Você sair, você precisa ter recursos, ter dinheiro. A primeira vítima de uma guerra sempre são os mais frágeis, nós estamos precisando os mais pobres. Quem teve dinheiro para sair, esses aí, eles já estão na Alemanha, já estão na França, estão em Paris, Frankfurt, Berlim, Roma, Milão. Então, os mais pobres são os primeiros a morrer. E isso é preciso sempre a gente ressaltar. Segundo, o governo Zelensky, vocês já mostraram isso aqui na Record News, muito bem, cobertura muito ampla, muito intensa da Record News. O governo Zelensky, ele prioriza, ele dificulta a saída de homens, para que os homens fiquem lá. Então, não é qualquer um que pode sair. Se estiver lá, você não vai sair tão facilmente. E se forem homens negros, não saem, não saem facilmente. Se forem homens latinos, africanos, asiáticos, dificilmente saem. Nós tivemos o caso de um jogador de futebol brasileiro, que se enquadrava exatamente nesse arquétipo, nesse estereótipo, e para sair de lá, teve que subornar o governo ucraniano, que não facilita a saída dessas pessoas. Então, esses chamados corredores humanitários, também são corredores de corrupção nesse momento, em pleno momento de maior fragilidade humana. Então, são situações muito caóticas. São situações... Então, quer dizer, a Europa vai enfrentando agora uma crise migratória sem precedentes, sem dimensões, porque essas pessoas, elas estão indo primeiro para a Polônia, mas a Polônia não vai suportar todo esse fluxo migratório. Ela colhe no primeiro momento, depois eles vão subindo para a Europa, para a Europa Ocidental, exatamente para os países, digamos, mais ricos, mais desenvolvidos, que vão poder absorver melhor a mão de obra, o emprego. Isso é natural, então vai ter um impacto nesses países. E vai sofrer, já estão sofrendo com a crise energética. Por quê? Porque esses países são dependentes da Rússia. 50% do gás europeu vem da onde? A Rússia. Então, a Europa condena a Rússia, mas compra o gás russo. Então, ela financia o governo do Putin também. E, ao mesmo tempo, a Europa agora, ela sofre comendo os preços. A gasolina está mais cara na Europa. O gás está mais caro na Europa. As populações na Alemanha, na França, já estão saindo para fazer protestos contra o aumento dos preços. Os insumos estão mais caros no mundo todo. Quer dizer, o trigo, um terço do trigo do mundo é produzido aí, na Ucrânia e na Rússia. O pãozinho ficou mais caro por causa das sanções europeias, das sanções americanas. Então, as relações são muito complexas. Tem duas crises, além da guerra. A crise econômica, a crise da energia, a crise econômica e a crise energética. São duas crises que vão bater principalmente na Europa. E vão se refletir, já vão se refletir no mundo todo. E a gente fala de crise energética também, né, Pedro? Porque a crise de combustíveis também. O combustível, ele gera energia. E isso está atrelado uma coisa com a outra. A Rússia também é uma grande produtora de gás natural e também de petróleo. E com essas sanções, ela deixa de vender, de comercializar esse material, principalmente que é utilizado dentro da Europa. E isso acaba causando aí problemas no cenário mundial, né? Porque se não compra da Rússia, vai comprar de outro que já está vendendo para outro. E assim, é um efeito cascata, né? Pedro, eu gostaria de comentar com você em relação a esse míssel hipersônico que foi usado pela segunda vez. Segunda vez foi usado aí pela Rússia. É um míssel de alta velocidade. Ele tem um alvo, o alvo destrutivo. É um centro de distribuições de combustíveis para blindados, que foi atingido agora na Ucrânia dessa última vez, que fica no leste do país. O primeiro ataque foi contra um depósito de armas subterrâneo no oeste do país, perto da fronteira ali com a Romênia. Esse míssel, ele foi classificado pelo presidente Vladimir Putin como invencível. Ele é lançado por caças e tem capacidade de atingir alvos a 2 mil quilômetros de distância. Ele percorre a atmosfera aí pelo menos 10 vezes mais rápido que a velocidade do som. Você vê aí uma comparação no seu vídeo. Se for lançado de Moscou até a Inglaterra, em Londres, ele 20 minutos apenas, ele atinge o alvo. Então, eu gostaria de saber de você, Pedro, essa questão de ser usada um equipamento, de ser usado um equipamento de alta tecnologia. A gente teve informações que a Rússia, inclusive, estava usando bombas mais antigas e agora está usando bombas de alta tecnologia. Como é que você avalia, então, esse uso dessas armas nesse momento, nessa guerra? Pois é, Tiago. O Putin, o Kremlin, o Lavrov e toda a sua equipe ali, o Shoigu, que é o ministro da Segurança, eles estão mostrando... Quer dizer, o urso saiu da toca, saiu da toca e fugiu. A Rússia saiu da toca. Eles têm os equipamentos militares, enfim, há uma discussão, inclusive, que nesse momento eles têm os equipamentos militares mais modernos do mundo, inclusive mais do que os Estados Unidos. Eles estão mostrando aí um pouco da sua força. Você vê a precisão nessas imagens desses equipamentos. Eles estão bombardeando uma reserva que fica no subsolo, justamente a reserva onde a Ucrânia tinha os seus equipamentos militares mais avançados. Então, quer dizer, eles destruíram ali o que a Ucrânia tinha de melhor. Como você bem disse, em um míssel que é dez vezes a velocidade do som. Dez vezes a velocidade do som. Então, é inacreditável, quer dizer, como... É isso que a gente tem insistido aqui nos nossos comentários, Tiago, que como é assimétrico, como é diferenciado o poder militar da Rússia com o da Ucrânia. Quando essa guerra começou, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista militar, ela já tinha um vencedor. Ela já tinha acabado. Quer dizer, essa guerra é uma insanidade. Ela é uma estupidez. Ela nunca deveria ter começado. É aqui que nós temos insistido. Quando o presidente, o Volodymyr Zelensky, ele cutucou a onça com o varacurta, cutucou o urso com o varacurta. Quando ele, respaldado pela Casa Branca, pela administração Biden, ele muda a Constituição ucraniana e pede para a Ucrânia, solicita para a Ucrânia, para que a Ucrânia entrasse na organização do Tratado do Atlântico Morte, a OTAN. Quando ele fez isso, ele já sabia das dimensões que tudo isso ia tomar. E mais, ele insistiu nisso. E ele ainda fica com esse discurso. Ele vai no parlamento europeu, ele vai no Congresso americano. Quer dizer, ele pode acabar com essa guerra imediatamente. Se ele pegar o telefone agora, nem o ucraniano mais morre. Não tem mais nenhuma vítima. Porque a guerra, ela não tem sentido. Ela não tem sentido. É um exército muito maior que o outro. E o Zelensky, ele não tem apoio do ocidente. Então, daqui para frente, o que parece é que o Putin vai intensificar esses ataques. Ele vai usar cada vez mais fortes essas armas. E a destruição parece que vai ser, lamentavelmente, lastimavelmente, cada vez maior. Agora, é preciso entender as responsabilidades de lado a lado. Quando o Putin invade, ele viola todas as formas de direito internacional, isso é injustificável. Agora, é preciso entender, do ponto de vista da geopolítica do poder, quem gerou tudo isso. Quais os responsáveis por tudo isso. Isso tem que ficar claro também. Nós temos informações aqui, Pedro, que acabaram de chegar para a gente. Uma dessas informações é a seguinte. Uma manifestação pacífica pró-Ucrânia foi dispersada pelos militares russos em Kherson, temporariamente ocupada pelas tropas russas. Essas tropas atiraram contra a multidão usando gás lacrimogênio e granadas de fleche. E ferimentos são relatados aí. Uma ambulância chegou ao local. Essas informações é de uma agência de notícias com base em relatos de testemunhas. E também, por volta das três horas da tarde, no horário local, lá da Ucrânia, lembrando que agora são 5h28 da tarde lá, por volta das três horas, as forças de ocupação russas, elas continuam a sequestrar líderes comunitários locais e chefes de prefeituras. Na manhã de hoje, eles sequestraram, então, o chefe do conselho municipal de uma cidade que fica na região de Kharkiv. Sequestraram ele da sua casa, tiraram ele de casa à força. E eu queria repercutir essa notícia com o Pedro. O Pedro, nessas guerras é comum que os russos, nesse caso aqui dos russos, que as tropas acabam sequestrando autoridades para fazer uma espécie de barganha. É isso que acontece nessas guerras? Tiago, a guerra é uma demonstração de força, de poder. Mais uma vez, a guerra é condenável de todos os lados. Se a gente lembrar o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, no Afeganistão ou no Iraque, para ficar em exemplos mais recentes, ou do que a União Soviética também fez no Afeganistão, nos anos 70 e 80, a guerra é a anulação do direito internacional, digamos, da moral, da ética. Ela é o limite, quer dizer, é o poder e a força. É quando o poder e a força entram e é isso que resolve. E só o poder para o poder nas relações internacionais. Para você demonstrar, quer dizer, para você impedir que o poder avance, você precisa de ter mais poder. Tem uma frase muito emblemática do século XX, de um tirano do século XX, que ele vai dizer o seguinte a respeito do Papa. Ele diz, mas quantos tanques esse senhor tem? Então, essa é a situação da Ucrânia. Quantas bombas esse senhor tem? É assim que o Putin olha. Qual é o exército da Ucrânia? Qual é a resistência que eles podem oferecer para a Rússia? E é isso, quer dizer, o Zelensky, ele vai sendo feita essa imagem dele como herói, ele fala no parlamento europeu, no Congresso americano, as pessoas aplaudem de pé, os republicanos, os democratas, eles levantam bandeirinha da Ucrânia, enfim, as pessoas choram, se comovem, tudo isso é muito importante. Mas não fazem nada. Eles mandam remédios, eles mandam capacetes, eles mandam armamento que nem chega direito na Ucrânia, porque o sistema de informação da Ucrânia foi totalmente derrubado pelos russos. Os russos têm um sistema de cyber-ataque que é o mais avançado do mundo, junto com o israelense. Isso é reconhecido pelos analistas de relações internacionais, quer dizer, o cyber-ataque russo e israelense são os mais avançados. E isso caiu, quer dizer, as tropas ucranianas não conseguem se comunicar, eles estão falando por telefone analógico. Então, esses armamentos, se quer conseguir chegar no exército ucraniano, esses capacetes, esses suprimentos, esses remédios, os sustos interceptam tudo, percebe? Esses equipamentos foram destruídos agora por esse níssil, que é hipersônico, dez vezes a velocidade do som, que, enfim, poderia devastar Londres em 20 minutos, como você mostrou aí nessa simulação, de maneira inequívoca. Então, a guerra, digamos assim, ela está na mão hoje militar do Putin, porque o Putin e a Rússia, eles já tomaram o leste, que era a região prioritária dele, a região do Dombás, que é a região de Donetsk e Lugansk. Eles já tomaram o norte e o sul. Ele está fazendo uma espécie de serpente sobre Kiev. Ele está engolindo Kiev. E ele está cercando aos poucos. Mas o fim da guerra está nas mãos do Zelensky. Mas o Zelensky, ele responde à Casa Branca. Ele responde aos interesses de bairro. Ele responde aos interesses da OTAN. Ele vai repetindo tudo que é da conveniência dele. E ele estende a guerra. E enquanto mais ele estende a guerra, enquanto mais ele demorar para se render, mais ucranianos vão morrer. E ninguém quer isso. Porque os ucranianos são um elo frágil. Mas os ucranianos vão ter que migrar, vão ter que ir para as fronteiras, vão virar números. E isso é lamentável. Então, essas decisões é que precisam ser tomadas. E os falsos mitos têm que ser desmitificados. É assim que as coisas vão ser vistas, do nosso ponto de vista.